Ah, é você que é engraçadinha? Muito prazer em conhecer ela. Linda de viver, que gracinha minha tentação Conhecer você, trouxe vida minha inspiração Pra te decantar, dizendo essa canção Que eu me apaixonei, me entreguei de paixão Vivo a te olhar, pra chamar sua atenção Mas minha timidez, não me deixou coragem de chegar Pra te declarar, todo o meu amor Mas é de conquistar, um cantinho no seu coração Engraçadinha Engraçadinha Linda de viver, que gracinha minha tentação Me amarrou, me enfeitiçou, és minha vida Engraçadinha Eu me apaixonei, que gracinha minha tentação Me amarrou, me enfeitiçou, és minha vida Vamos dançar Linda de viver, que gracinha minha tentação Conhecer você, trouxe vida minha tentação Pra te decantar, dizendo essa canção É, que eu me apaixonei, me entreguei de paixão Vivo a te olhar, pra chamar sua atenção Mas minha timidez, não me deixou coragem de chegar Pra te declarar, pra chamar sua atenção Pra te declarar, todo o meu amor Fazer de conquistar, um cantinho no seu coração Engraçadinha Engraçadinha E eu me apaixonei, tão linda Me amarrou, me enfeitiçou, és minha vida Engraçadinha 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 E eu me apaixonei, me amarrou, me enfeitiçou, és minha vida Engraçadinha E eu me apaixonei, tão linda E eu me apaixonei, me enfeitiçou, és minha vida Engraçadinha Engraçadinha E eu me apaixonei, tão linda E eu me apaixonei, me enfeitiçou, és minha vida Engraçadinha E eu me apaixonei, tão linda